Foi o luxo. É um luxo. Então é isso, é um luxo, como eu digo, né? Olha lá, o luxo só. Dá uma olhadinha, eu vou dar um giro com vocês aqui agora, ó. Olha o giro, olha o giro, olha o giro, olha o giro, olha o giro. E aí, gente, tudo bom? Estamos aqui no espaço First Class da Medicare Lines. Nessa entrada aqui, ó, onde você passa por aí, você vai entrar e tem esse espaço First, certo? Então eles apoiam a gente aqui, aqui no ponto 2. Aqui nesse pilar aqui tem o ponto 3, ó, e aqui é o ponto 2. No ponto 2, você vai ver lá First Class da Medicare Lines. Nesse espaço que eu estou, é onde ela faz a impressão pra você as malas que você vai despachar por eles. Então as malas já foram por aqui, deixa aqui. E caso eu queira me esperar aqui alguém, ficar confortável, eu tenho esse espaço. No entanto, eles já nos convidaram pra ir para o DIN, que é o restaurante da Medicare Lines in First Class. Só que atravessando aqui o raio-x, eu já vou também passar pra outras salas com a Centurion, a Corona. E eu e o Edinho, podíamos ter feito, então, um check-in aqui, né? Essas malas tem todas as traduções, inglês, espanhol, francês, japonês, chinês, português e outras mais, né? Mas a gente foi direto, baixamos as malas, não tivemos nenhum problema com a comunicação, tá? Só pra que você veja, esse daqui é o nosso passagem, Miami International Point Pass, Priority First, né? Então eu tenho prioridade no embarque, eu sou o assento 1B, tá? Eu escolhi 1B, eu escolhi 1B, eu escolhi 1B, eu escolhi 1B, nós estamos aqui através das milhas, através das Smiles. Então, nós pegamos uma promoção de vinda de volta, ou seja, vindo de São Paulo para Miami International, International, para a Smiles através da Medicare Lines, nós viemos executiva, e agora a volta será de First Class, primeira classe, para São Paulo de America Lines. Pegamos promoções, a ida e a volta minha deu 260 mil pontos, ida e volta, tá? Então a passagem ida e volta, total 250 mil pontos, uma promoção fantástica, mega promoção de primeira classe e First Class, com o Edinho Jean a mesma coisa, tá? E agora, só pra que você entenda, lá em Nova York eu tenho dificuldade, sim, de se comunicar, porque eu preciso de tradutor e tal, tudo mais. Aqui o Edinho viu, eu não preciso de as vezes ninguém, o Edinho também não precisa, ele se vira com o português dele, eu me viro com o meu português. Então, só pra você ter ideia, entramos por aqui, eu falei com a atendente, ela me colocou pra cá, falei com a atendente que estava aqui, aqui eu falei com ela 100%, ela despachou minhas malas, falou comigo, me deu o passaporte, o meu check-in, e colocou na mala, sabe aqui, aqui, da America Airlines, só pra dizer que eu estou indo a mala em cima, da America Airlines, tá? E agora eu vou atravessar aqui o prioritário e pronto, tá vendo? O pessoal atravessa dali, ó, esse pessoal também dali, ó, eles estão acompanhando o filo, eu entro aqui, eu direto, tá vendo? Aqui, eu vou por aqui, ó, aqui eu tenho prioridade nesse embate, tá vendo? Aqui, ó, eu passo aqui o teu prioridade. Então, gente, é, às vezes, a gente fala assim, 260 mil pontos é muita coisa, também acho, só que o conforto que você tem, não tem explicação. O Edinho vai falar o que ele sentiu, porque o Edinho, até então, só viajava de econômica, aí eu proporcionei pro Edinho com pontos, a primeira viagem dele para o Internacional pela America Airlines, a primeira vez dele vindo pra Nova York foi de executiva pela America Airlines, a volta, assim, de executiva, teve um problema de congelamento, teve aquela mede que acabou com tudo lá, cancelou os voos, e tracaram a gente de qualquer jeito, aí pela Latam, mas tivemos de econômica, né? E agora, não, ele veio de executiva e volta de first class, ele tem uma experiência, por isso, já viajou de econômica também, como eu também já vivi várias vezes, né? Mas é uma experiência diferente, gostoso, vale muito a pena fazer isso, e aqui no nosso canal a gente prega tudo isso, todos os dias, nas lives, de segunda a sexta-feira, domingo, às 19h30, diariamente. Nós estaremos juntos novamente, com todas as estratégias do canal, cartões de crédito, renda, basta seguir, basta acompanhar, que você também vai conseguir. Edinho, o que você está achando, então, dessa experiência, como você está achando a experiência de America Airlines executiva e também de first class? É uma experiência, assim, muito incrível, né? É um conforto, assim, é sensacional, é muito bom. É como se diz, né? Eu cheguei em Miami, assim, sem can... não cheguei cansado, né? E quando nós fomos a Nova York, também cheguei muito bem em Nova York, não cheguei cansado, porque a gente veio deitado, comeu bem, muito bom. Mas quando a gente voltou de Nova York pra São Paulo, eu cheguei quebrado, porque nós fomos na... como chama? Na... foi avião normal, né? Foi voo normal. É... Econômica. É, na área econômica, né? Foi um voo assim... foi péssimo, porque eu cheguei quebrado em São Paulo. Já que... na primeira classe a gente já chegou bem, né? Já chega disposto a sair, andar, passear, tudo. Você vem numa econômica que já é mais difícil, né? Que esse jeito é... Despertado, né? Despertado. E a alimentação, Edinho? Nossa, é muito boa. A gente comeu carne, é mignon, fleminhão, dentro do mignon, champanhe, coca... Talheres de ferro, né? Foi até melhor que vários restaurantes, né? É... Foi até melhor que vários restaurantes. É, e agora... A experiência é sensacional. E essa entrada da First Class Triunfal, como que foi? Ah, é coisa assim de luxo, como você diz, né? É luxo. Foi o luxo. É um luxo. Então é isso, tá? É um luxo, como eu digo, né? Olha lá, o luxo só. Dá uma olhadinha, eu vou dar um giro com vocês aqui agora, ó. Olha o giro, 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 olha o giro. Pronto, vamos entrar então? Então lá dentro eu espero vocês, bora. Feliz La Vida. Lá no Brasil é Feliz Natal. Feliz Natal, Brasil. Obrigado. Ó, pessoal, aqui, ó, já sai do check-in, ó. Já abre as salas VIPs. A porta abre pra mim, abre de sésamo. Olha lá, admirar os clubes. E aí nós vamos pra sala VIP. Que eu não sou besta nem nada, né? Olha lá. Nós já vamos pra sala VIP e o Edinho. Olha lá, que maravilha. Deixa eu ver. Deixa eu ver qual que é. É uma sala VIP da America Airlines. Né, ó. Cadê o Edinho? O Edinho? Edinho! Ai! Bota agora aí. Nós viemos almoçar aqui na sala VIP. Nós somos bobos nem nada, né? Nós somos muito espertos, né? Então nós viemos aqui. Aí, pessoal, a gente vai regra na sala VIP. É... Da Centurion ou da America Airlines primeiro. E aí vocês vão conhecer comigo lá na sala VIP. E esse é o caminho que você sai lá da America Airlines. Olha lá. A América Admirals Club. E a Centurion é seguindo reto. Olha lá. A América... A América... Olha lá. Lá nós não vamos. Tá vendo? Olha lá. Centurion, áudio reto. Tá vendo? Olha lá. A Centurion é aquela ali, ó. Olha lá. Não ali. A Centurion ali, ó. Mas aí entra no elevador. E a Admirals é aqui, ó. E a America Airlines é aqui, ó. A Admirals Club. Então nós vamos agora chegar e... Olha lá. A America Airlines. Admirals Club. Olha lá. Aqui, ó. Olha lá. Então nós vamos chegar aqui agora, mostrar o passaporte. e entrar. Tá vendo, pessoal? Ó. Tá ok, ó. O que aconteceu? Essa sala VIP não é a nossa. Eu posso usar ela, mas tem uma sala VIP que ela diz que é... É beautiful. É exclusiva. Tá no D30. Então nós vamos lá no D30. Mas antes de ir lá, então, eu vou na Centurion, ó. Tá? Eu vou na Centurion primeiro e depois a gente vai nessa outra sala. Mas, ó. É o pessoal da executiva, tá vendo? Ó, gente. Aqui, ó. Admirals Club. É de admirals Club D30, tá vendo, pessoal? Ó. Subimos. Subimos a escada toda, ó. Mas que vai pra sala VIP é só esse daqui, ó. Falei pro Jean. Ah, só pra nós, pessoal. Esse trenzinho, ó. Pra ir na sala VIP, viu? Pra ir na sala VIP, só nesse trenzinho. O Edinho tá encantado, pessoal. O Edinho tá deslumbrado, ó. O Edinho tá deslumbrado, ó. O trem aqui é longe demais. Olha isso. Nós temos que ganhar um trem pra poder embarcar. Eu vou deixar o Jean lá de descansar um pouco também, que tá cansado. Comer, beber. Mas depois a gente vai na sala Centurion ainda, conhecer. É o quê? É melhor. É melhor? É melhor que tudo. É melhor. O quê? A Centurion aqui? Ok. Eu board. Euo mandei 3 andares a Centurion. Não, não, não.